Olha só que interessante, que aquele meu primeiro estudo, ele foi com papel e caneta, porque a gente não tinha nenhum tipo de verba para fazer, pelo menos aqui no Brasil. O estudo que eu enviei para a FAPESP, que foi em 2017, dentro da área de meditação, ele foi aprovado em menos de um mês, a verba. E a gente tem exames de ressonância magnética, que é uma coisa super sofisticada, envolve também laboratório de marcha e mais uma tecnologia relativamente recente, que é o Near Infrared, que é o FNIS, que a gente chama. Ele é uma toca portátil, então a pessoa pode carregar no corpo, numa mochilinha, o aparelho e a toca, e a gente vai conseguindo ver o fluxo cerebral enquanto a pessoa está andando. Na ressonância magnética, isso é impossível porque a pessoa fica dentro do túnel. Então as tecnologias também estão se diferenciando nesse sentido. Então eu vejo assim, primeiro, as próprias agências de fomento de pesquisa, não só internacionais, mas também nacionais, já começam a ver experimentos com meditação com outros olhos. Então assim, de 99, quando a gente nem pensou em aplicar nada, hoje em dia não é raro eles financiarem um projeto de pesquisa que envolva toda essa tecnologia. O que a gente vem descobrindo? Eu vejo assim, primeiro, os primeiros experimentos mais interessantes eram com meditadores experientes, do tipo monges. Porque a ideia era estudar o fenômeno tendo uma mínima certeza de que ele realmente estava acontecendo. Como a meditação é um processo subjetivo, eu preciso tentar garantir num experimento que as pessoas estão meditando. Como é que eu vou fazer isso? Se for uma pessoa que começou a praticar há uma semana, provavelmente ela vai estar muito mais se distraindo do que meditando. Então tem um grande nome nas pesquisas em meditação, que é o Richard Davidson. Ele, nos anos 2000, principalmente, ele começou a fazer uma série de experimentos com meditadores experientes. Meditadores, inclusive, que tinham praticado pelo menos 10 mil horas. Você vai falar, mas por que 10 mil horas? Porque alguns outros estudos anteriores sobre expertise, que, por sinal, tinham sido feitos com músicos, indicaram que 10 mil horas mostrava que a pessoa realmente dominava a técnica. Por exemplo, nesse caso, a técnica musical. Entendi. Então eles compararam, por exemplo, músicos que tinham praticado 7.500 horas com 10 mil horas. Já era diferente. Imagina só você praticar 7.500 horas de música. E 10 mil horas era um valor que mostrava que o cara sabia. Que ele mostrava que o cara sabia. Entendi. Então, assim, aí ele resolveu usar esse sarrafo de 10 mil horas também em meditação. Tem até um livro chamado Outliers, os fora da curva, que traz vários exemplos de grandes experts que provavelmente praticaram pelo menos 10 mil horas. No livro, ele dá, inclusive, o exemplo dos Beatles. Os Beatles, antes de se tornarem famosos, eles tocaram por anos nos bares da Alemanha. E eles chegam, não sei exatamente como é que eles calcularam isso, ou estimaram isso, mas eles dizem no livro que eles devem ter praticado mais de 10 mil horas juntos antes de se tornarem um sucesso. Bom, então, tendo por base essas 10 mil horas, o Richard Davidson começou a recrutar, então, monges que tinham essa prática. Alguns deles tinham ficado anos em prática meditativa. E no experimento dele tinham monges que tinham praticado de 10 mil a 40 mil horas. E eles viram, então, que a habilidade deles, por exemplo, sustentarem determinado padrão de ondas cerebrais, no caso específico, tem um estudo deles com meditação da compaixão, que eu tinha comentado agora com vocês, com você, então, você tinha um padrão claro de ondas gama, que são ondas de alta frequência, e elas eram mantidas por um longo período de tempo. Eles conseguiam sustentar. E aí ele conclui que o experimento realmente era um marco, porque ele mostrava o quanto o cérebro humano era capaz de ser modificado com treinamento. O que é esse raio gama? Não, não é raio. Ondas gama. Ondas gama. O que é? São ondas de alta frequência do cérebro. Você tem ondas beta, alfa, que geralmente as pessoas falam mais, estou entrando em alfa, que é uma onda mais de relaxamento. Mas, especificamente, para esse grupo de meditadores experientes, e que estavam fazendo a prática de meditação da compaixão, não eram as ondas alfas predominantes, eram essas ondas de alta frequência, que eram ondas gama. Mas elas são melhores? Elas não são melhores, as ondas não são melhores ou piores, elas indicam um estado alterado de consciência. No caso específico, não existe muito consenso sobre as ondas gama, mas elas geralmente estão envolvidas com o processo de mais consciência, vamos assim dizer. Eu tive a oportunidade de conversar com o principal autor do artigo, o Antoine Lutz, sobre isso. E ele mais ou menos explicou isso, que eles percebiam que provavelmente estavam relacionados com esse maior nível de consciência dos praticantes durante aquele momento. E uma coisa interessante, curiosa, nesses experimentos que o Davidson fazia, às vezes o pensador que estava lá na sala falou assim, olha, então agora vocês podem começar, por favor, a prática de meditação. Agora para de meditar. Tinha um meditador muito velhinho que falou assim, mas como é parar de meditar? Tinha um meditador muito velhinho que falou assim,